Como que você consegue identificar? Eu, sinceramente, cara, pra mim isso é uma coisa bem simples De você identificar já nos primeiros dates aí, já nos primeiros encontros Dá pra você identificar easy, mano A não ser que você se deixe levar ali pelo canto da sereia, tá ligado? Mas é bem, bem fácil de identificar isso aí, velho Como que você consegue identificar esse tipo de coisa? Vamos lá Pra início de conversa, velho Tem a Juliana que não vai se oferecer pra dividir a conta Assim, ela não vai nem, mano, vamos pegar de um extremo ao outro Tem a que não vai nem, assim, na hora que chegar a conta, mano, ela nem sabe, tá ligado? Ela nem, nem, não toma conhecimento, mano A conta chega, ela tá ali, ó Cara de paisagem, nem é com ela O que vocês não estão ligados é que eu já vi Em um ou outro canal aí de coach, de Juliana, tá ligado? Cara, de coach, de mulher Eu já vi lá a galera ensinando é o seguinte Pra quando chegar a conta A Juliana fingir que vai dividir, tá ligado? Ela pegar na carteira, algo do tipo Já na expectativa do cara falar Não, não, é tudo por minha conta Mas só pra pagar de boa moça, entendeu? Só pra pagar de fechamento, de parceria Que vai... E ali vai, né? Sempre ali, pá, não sei o quê É isso, mano Eu vi esse vídeo outro dia, cara Da moça lá falando Não, na hora que chegar a conta Você tem que pegar na carteira e tal Não sei o quê Mas, sinceramente, rapaziada Vocês que estão aqui no canal há muito tempo Vocês estão ligados Que eu, na minha concepção Vamos lá Na minha concepção Eu, Bruno Eu, se eu chamar, eu pago, mano Eu não tô nem aí Mas eu não faço isso É raro, mano Se não rolar de dividir Eu não vou fazer, tá ligado? Primeira vez, beleza Segunda já aí Terceira não vai rolar Mas... Eu nunca me relacionei, brother Falo pra vocês numa boa Não teria vergonha Eu já falei aqui que eu já fui traído e tal Não sei o quê Já fizeram monkey brand comigo Eu não tenho... Eu não tenho problema em admitir Meus fracassos Mas é isso Vocês têm que entender que algumas Elas vão ali, mano Pegar na carteira Pra te enganar mais ainda Quando você tá indo Ela tá voltando já, mano É pra ela colocar na sua... Plantar na sua mente A ideia De que ela é fechamento com você e tal Que ela vai comparecer E não vai nada, mano Não vai nada Então, assim Primeiro é isso, mano Esse lance de pagar a conta Dificilmente ela vai pagar a conta, entendeu? Dificilmente vai pagar E outra Eu acho que vocês têm que ir mais por um... Mais por um... Enxergar o todo, tá ligado? Fazer uma análise de todo o contexto Do que você ir por uma coisa E falar Ah, não Isso daqui Pá, não sei o quê Então, por exemplo Já não pagou a conta Já não... Além de... Não se ofereceu pra pagar a conta Nem chegou perto da... Da bolsa dela Carteira, sei lá Aí outra coisa Perguntas hipergâmicas, meus queridos Que tipo de pergunta seria essa? Aí é como eu tô falando com vocês Vocês têm que analisar o contexto Além dela não se oferecer pra pagar a conta Nem nada Aí fica... Já no primeiro encontro Aonde você trabalha Ou... Qual a sua profissão, tá ligado? O que você faz Tudo bem É por isso que eu tô falando pra vocês Porque senão, mano É normal perguntar Você trabalha com o quê, tá ligado? Então, por isso que eu tô falando com vocês Que vocês têm que analisar o contexto inteiro Analisar outros elementos Então, não se ofereceu pra pagar a conta Nem chegou perto da carteira Aí fica te perguntando com o que você trabalha Aonde você trabalha e tal Aonde você mora Ela não tem que saber onde você mora Até porque, por exemplo Você acabou de conhecer uma Juliana Se você perguntar onde que ela mora Ela vai te falar Provavelmente não Por quê? Por uma questão de segurança Então, por que ela tem que saber onde que você mora? Outra coisa Que carro que você tem Que carro que você dirige, etc Quantos quartos tem na sua casa Mano, essas perguntas assim Ó, outra pergunta excelente Se você mora de aluguel Ou seu apartamento é seu Isso aí, mano Você tá de brinques Só que o que eu tô falando É esse conjunto de coisas, tá ligado? Aí, outra forma de identificar Geralmente Essas Julianas interesseiras Elas, mano, vão ser Provavelmente É claro que umas vão tratar bem Mas provavelmente vai tratar mal os pais É outra forma De você ver Vai rolar aquela soberba, tá ligado? Inclusive Falando sobre isso Perguntar se tem cartão black, né? Ah, seu cartão é black e tal Não sei o quê É... Outra coisa Como que ela trata as pessoas Que estão, de certa forma Abaixo dela, tá ligado? Só se economicamente falando Como ela trata as pessoas Que estão servindo ela Então, pô Você levou ela num bar Num restaurante Ela tá tratando todo mundo bem O staff da casa Ou tá com aquele ar de soberba Tipo, dando... Dando ordens e tal Não sei o quê, tá ligado? É outra forma de vocês pegarem isso aí Ah, e tem outra, né? Vocês chegaram num bar Ou num... Num restaurante Ela pediu o prato mais caro Ou pediu um dos pratos mais caros Pediu o drink mais caro Mano, tá de brinques, né? Todas essas coisas juntas Dá pra ter uma... Uma bela de uma ideia E agora, coisa importante, meu amigo Se você quer ter uma atitude mais masculina Você precisa baixar meu ebook Grátis Homem de Alto Valor Porque nesse ebook Eu vou te dar algumas dicas avançadas De como melhorar sua atitude A sua autoestima E você se tornar o homem foda Que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber O que você achou Desse vídeo Você concorda comigo? Ou você discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo Porque o seu feedback É muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal Aproveita pra se inscrever Pra você continuar acompanhando meus vídeos E se você ainda não baixou Meu ebook grátis Homem de Alto Valor O link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui Um abraço E até a próxima E até a próxima